Segue em frente, continua De hoje cê não vai passar Do meu jeito, no seu tempo Há algo que tem pra falar E se faltar palavras, se sobrar espaço E o silêncio me envua pro teu abraço Continua E se rolar durante o beijo Um sorriso É o coração dando risada de nós dois Porque ele sabe onde é que isso termina Continua Continua E se rolar durante o beijo Um sorriso É o coração tirando o sal De nós dois Porque ele sabe que é o primeiro de uma vida Continua Continua E se faltar palavras, se sobrar espaço E o silêncio me empurra pro teu abraço Continua E se rolar durante o beijo Um sorriso É o coração dando risada de nós dois Porque ele sabe onde é que isso termina Continua 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 E se rolar durante o beijo Um sorriso É o coração tirando o sal De nós dois Porque ele sabe que é o primeiro de uma vida Continua 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 Obrigado.